Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você sempre pede, faz difusor, faz difusor, então tá aqui Um sonzinho do difusor pra te relaxar Se você gostar desse ASMR, avalia ele com uma curtida e um comentário que me ajuda bastante Tá bom? Bom soninho Tchau 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 mesmo, pra você só curtir o som do difusor motorzinho, eu particularmente gosto bastante de sons de motorzinho, difusor ou aparelhinho de fóreo que eu tenho ali, sabe aquele que vibra, algum aparelho assim que tem motorzinho dentro, gosto bastante, mas tem muito mais escadilhos, pra você relaxar, eu vou sair do difusor para o gloss. Eu sempre, quando faço um gloss, eu sempre passo um pouquinho aqui em você, então, dessa vez não pode ser diferente, vamos passar, então, faz um pincinho ali, isso, e deixa eu passar aqui, mais um pouquinho, aí perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que fazer um somzinho, mas ela parou. Ela não escutou falando, então acho que ela ficou tímida. Então, vamos lá. Esse foi o gloss. Eu trouxe essa embalagem aqui que dá um somzinho bem gostoso no Teppin. Primeiro tatiando, depois com a unha. Vamos lá. 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 Vamos para o próximo gatilho, próximo gatilho, próximo gatilho, próximo gatilho. É o click, 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 click. Click. É o click. Não tem nada 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 Então agora vamos para o giragotas Não tem nada 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 Esse somzinho é bonzinho também É o giragotas Eu vou finalizar com água também Eu gosto de trazer o iceclubs no fundo azul que fica bonito E aí aqui ó tomando o ice gloves ó 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 Eu adoro passar isso aqui no rosto geladinho, velho, muito bom. Muito bom. Eu espero que você tenha gostado desse ASMR, que você tenha relaxado, que você já esteja dormindo. E se não dormiu, vou deixar dois vídeos recomendados aqui no final. E se não curtiu ou comentou, comentei o que você achou dos gatilhos, qual você gostou mais. Se você dormiu, relaxou ou arrepiou. Um beijo. E até o próximo ASMR. Tchau, tchau.